Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre medida de arcos e de ângulos, graus e radianos. Então vamos aos slides. Medida de arcos e de circunferência. Existem duas unidades de medidas de arco e de circunferência, o grau e o radiano. Na determinação dos arcos de uma circunferência, podemos ter dois tipos de medições, a linear e a angular. A medida linear de um arco qualquer é a distância entre dois pontos, A e B, postulados na extremidade da circunferência. Então observe aí pessoal, eu vou até repetir, para quando tiver essa observação, eu deixei bem explícito na figuração, tá? Das medidas, a linear e a angular, a medida linear de um arco qualquer é a distância entre dois pontos, tá vendo? A medida linear, é a distância entre dois pontos, tá? Observe aí então na figura, tá, nesse círculo, que nós temos aí uma medida linear entre A e B, tá? Então é a medida linear entre dois pontos. Nós temos aí o eixo central, tá, nós temos a reta e nós temos o ângulo alfa aberto. E quando nós falamos da letra E e a letra F, seria o tamanho da abertura, né, a distância. Então vamos lá, continuando. Com base na ilustração, notamos que a medida do arco AB é igual à medida da reta EF, o arco esticado, tá? E a medida angular do arco AB corresponde à medida do ângulo central do arco. Ou seja, a medida angular do arco AB é a mesma medida do ângulo central. Então temos aí, o M se representa a medida, então M de AB é igual a M de A ângulo B. Para representar a medida angular de arco, de circunferência, utilizamos as seguintes unidades, grau e radiano. Então vamos falar do grau primeiro. A medida em grau de uma circunferência consiste em dividi-la em 360 partes congruentes entre si. Dessa forma, cada parte equivalerá a um arco de medida igual a um grau. Se dividirmos esse arco em um grau, em 60 partes teremos cada parte medindo um minuto. E esse arco de um minuto, dividido em 60 partes iguais, forma um arco correspondente a um segundo. Assim, concluímos que um grau é igual a 60 minutos. E um minuto em um minuto é igual a 60 segundos. Cuidado para não trocar, pessoal. Dizer assim, uma hora vale um grau. São duas coisas distintas, tá? Mas, às vezes nós usamos o sentido de dizer, um grau é igual a 60 minutos. Quando o aluno tem dúvida, a gente fala, pessoal, vamos gravar assim, uma hora vale quanto? 60 minutos. Então troca uma hora por um grau. É uma maneira de se expressar, mas uma coisa não é igual a outra. É uma maneira de fazermos uma comparação, para que o aluno tenha facilidade de entender. Tudo bem? Então, continuando. Vamos falar agora do radiano. Outra unidade de medida de arco muito usual é o radiano, que consiste no arco cujo o comprimento é igual à medida do raio da circunferência, que contém, por exemplo, um arco de 3 radiano correspondente ao arco de comprimento igual a 3 raios da circunferência. Veja, então observe aí, pessoal, nós temos aí uma circunferência, nós temos o ângulo central, o eixo central também, né? É o zero. Nós temos aí um ângulo aberto do ponto A ao ponto B. Mas observe que no meio nós temos aí três retas, três raios, não é isso? Então isso aqui é só uma demonstração. Nós vamos trabalhar também com exemplos. Então observe aí, o comprimento de AB é igual a 3R. Então, meu MB, que seria a medida, é igual a M a ângulo B, que é igual a 3 radiano. Ao dividirmos o comprimento do arco 1 de uma circunferência pelo seu raio, R, determinamos a medida do ângulo central em radiano. Então, aí, olha aí, meu alfa é igual a L sobre R. Este, existe uma relação entre as medidas em grau e radiano. Podemos destacar a seguinte relação. 360 graus equivale a 2π, tá? 180 graus é uma reta na circunferência, 360 graus é um giro completo, equivale a 2π. 180 graus, só metade da circunferência, vale π. 90 graus, π sobre 2, um ângulo de 90 graus. Tá? E 45 graus, π sobre 4. Então, vejamos aí. As medidas de arco de circunferência em graus e em radiano são diretamente proporcionais. Dessa forma, podemos realizar as convenções utilizando uma regra de 3 simples, tá? Medidas em graus e medidas em radiano. Então, nós temos aí a fórmula. Medidas em graus, nós vamos usar o x para descobrir quem é. Medidas em radiano, o alfa, né? Medidas em graus de novo, na parte de baixo, nós vamos ter aí 180 graus. E na medida do radiano, nós vamos ter o π. Isso aí é só uma demonstração, não é um cálculo. Então, vejamos agora alguns exemplos. Faça as seguintes transformações. Transforme 100 graus em radiano. E o B, transforme 7π dividido para 15 radiano em graus. Tá? Transforme 7π dividido para 15 radiano em graus. Então, vamos lá. Então, observe aí. Observe primeiro. Transforme 100 graus em radiano. Então, nós temos aí. Lembra que no lugar do x, 100 graus sobre 180 é igual a alfa sobre π. Multiplico o meio pelos extremos, vai ficar 180 alfa é igual a 100π. Aqui, alfa é igual a 100π sobre 180. Como aí, gente, a divisão a gente pode fazer uma simplificação, a gente simplifica, né? O 100 e o 180. Então, vai ficar 5π sobre 9. Então, meu alfa aí é igual a 5π sobre 9. Já no B, voltar lá a questão, transforme 7π sobre 15 radianos em graus. Observe que é o inverso. Então, vai ficar x sobre 180 é igual a 7π sobre 15 sobre π. Então, nesse caso aí, vamos multiplicar o meio pelos extremos. Então, vai ficar x vezes π, né? Que é igual a 180 vezes 7π sobre 15. xπ é igual a 1260π dividido para 15. xπ é igual a 84π. Eliminamos os dois π aí. Então, vai ficar x é igual a 84 graus. Olha outro exemplo. Converta 270 graus em radiano. Então, observa aí que é bem básico, bem simples. Então, vai ficar 270 sobre 180, que é igual a alfa sobre π. Multiplica o meio pelos extremos, regra de três simples. Vai ficar 180 alfa, que é igual a 270π. Alfa é igual a 270π sobre 180. Podemos aí simplificar, não é isso? Simplificando aí por 90, nós vamos ter 270 dividido por 90 dá 3, 180 dividido por 90 dá 2. Então, meu alfa é igual a 3π sobre 2. Então, vamos lá. O próximo exemplo, na letra D. Converta 5π sobre 12 em graus, tá? Então, aí nós vamos ter x sobre 180, que é igual a 5π sobre 12 sobre π. Aí nós vamos ter multiplicação de meio pelos extremos. Então, vai ficar x vezes π, que é igual a 180 vezes 5π dividido por 12. O que é que eu faço aí? Ele isola a letra x e passa para o outro lado os números. Então, vai ficar 180 vezes 5 dá 900. Então, vai ficar 900π sobre 12π. Posso cancelar os π? Sim, cancelo os π, vai ficar 900 dividido para 12, 75. Então, no caso aí, o meu x, né? Ou o meu alfa, que é a representação também, é igual a 75. Próximo exemplo, converta 30 graus em radiano. Então, observe aí, uma regra de 3 básica simples, grau e radiano, né? 180 por π, 30 por x. Então, nós vamos ter aí, nós podemos fazer o quê? Vamos eliminar, dar uma eliminada. O 180 simplifica por 30. Então, 180 simplificado por 30 dá 6. E o 30 simplifica por ele mesmo, dá 1. Então, aqui eu já tenho 6 sobre 1, não é isso? Então, aí eu vou fazer a multiplicação. Multiplicação do meio pelos extremos. 6 vezes x, que é igual a 1 vezes π. 6x é igual a π. Então, isolo o x, vai ficar x é igual a π sobre 6 radiano. Portanto, 30 graus é igual a π sobre 6 radiano. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho